Ametista Princess Ó Patrick Fala aí no vídeo, dois anos e meio Novinha Começando a mexer agora Não sai de cu ainda, nem voltei em boca a vila E até insegurada do pé Beleza Só entrega a prensa Mas pode ir, pode ir, pode ir lá Ametista Princess Peguei a baia Passando a perna aqui agora Sem doma nenhuma, a pasta Ametista Princess Peguei a pasta, viu Tira o lado dela aí pra todo Aqui é jogo rápido Pode pegar e mude